Vem pra ali, ó. Juna, 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 segura aqui. Calma, 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 calma. Vem cá. As contrações estão muito fortes. 30 segundos a 1,5 de contração de 3 em 3 minutos. A Juna, ela tem um trabalho de 4 acelerados. Eu venho a ser. O nosso filho veio a ser. O que que houve, Valente? Tô me sentindo mal. Uma pontada no meu coração. Isso só pode ser uma coisa. O que, Valente? Fala. A minha mãe, a Juna. Eu acho que ela tá dando a luz. E a minha alma. Ela não pode viver em dois corpos ao mesmo tempo. Eu tô morrendo, Nath. Não pode ser. Eu tô morrendo. Dorme muito. Respira, respira. Lembra que a dor tem início, meio e fim. Ela vai passar. Seria melhor se tivesse um hospital aqui perto. Concordo. Isso não vai dar certo. Tá doendo muito. A gente não vai aguentar. Calma, calma, gente. Paria da natureza da mulher. E a Juna, ela tá saindo muito bem. Tá? Filho, confia na sua mãe. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá? Tinha uma hora, meu amor. Não, Valente, por favor. Fica tranquila. A morte é uma passagem. Não é um fim. As energias, elas sempre se transformam. Elas mudam de lugar. E nós dois, nós somos como um rio que sempre passa, sempre vai passar. No entanto, vai continuar sendo sempre o mesmo rio. As mudanças acontecem ao longo da vida, Nath. E a morte é a maior mutação de todas. Eu não quero perder você. Eu não quero. Eu vou estar sempre do seu lado. Como um espírito. E eu acho que o nosso amor vai ser premiado por Deus. E daí um dia, quem sabe, numa outra vida. As nossas almas vão se encontrar. Vão caminhar juntas. E vão se amar. Tanto quanto a gente se ama agora. O coração diz que eu posso ter nosso filho aqui. É, e se precisar de um médico... Você esqueceu da minha super comunicação? Eu sei que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá certo, tá certo. Não vai demorar muito pra nosso filho nascer. Eu tinha tanto sonho de estar nós dois. Continua a sonhar. E seja feliz. Sempre feliz. Como é que eu posso ser feliz sem você? Você vai ter que aprender a ser feliz. Não importa o que aconteça. Nenhuma dificuldade. Nenhum revés nessa vida. Deve impedir você de ser feliz. Tá bom? Não dá. Tá dando muito. Acho que eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Não, você vai conseguir, minha filha. Eu sei da sua força. Da sua capacidade de superação. Você é uma guerreira, meu amor. Esse Deus que escolheu pra trazer o salvador da humanidade pra terra. É porque você pode conseguir, sim. Eu te amo. Eu também. Fique em paz. Pra onde quer que você vá, fique em paz. Adeus, minha amiga. Obrigado por tudo que nós passamos juntos. Eu te amo, viu? Eu te amo muito. Eu te amo com toda a força. Que um homem pode amar uma mulher. Eu te amo de coração. E alma. Ai, meu Deus. Meu Deus. Senhor da luz e da glória. Criador de todo o universo. Eu não posso acreditar que eu vou ter me separado, valente. Eu não quero ficar. Eu quero ir com ele. Por favor. Por favor. Vai, meu amor. Vai, vai, vai. Tá nascendo, João. Força, força. Nascendo, seja valente. O que que é isso? É um presente de Eugênio. Geninho? Ele enviou a máquina do tempo. Pra te salvar, valente. Esse cubo vai levar duas pessoas pro futuro daqui a alguns segundos. Se eu for pro futuro, eu posso sobreviver, Nath. Eu vou com você, valente. Você vai pra um tempo que nasceu? O meu tempo é do seu lado. Que a nossa amizade seja eterna, perpétua. Agora eu vou. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Senhor. Onde há bênção, amor, felicidade. Bendito amor divino que nos uniu em corpo e alma. Eu amo você e o nosso filho, mas jamais pensei que podia amar um dia, né? Viva a substância divina de que somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Viva. Ah, uma coisa a gente sabe sobre o nosso bebê. É. Ele vai salvar a humanidade. Vai viajar no tempo. E vai amar muito. O que foi, Nath? Eu tô grávida. Que maravilha, Nath. Minha vida que renasce. É o eterno milagre de Deus. Sério? Não. Vou descobrir o que me faz sentir Deus. Amém.